Pois é, você vai me carregar nesse mapa porque é a primeira vez que eu jogo nele Que sorte, foi de primeira vez no mapa Ah, fazer o que, né cara? O Rainbow Six, ele sabe Ele compra um mapa novo Então, queridos Eu vou jogar de meu rucão Vou de caveirinha Meu futuro é o meu rucão Estou me cansado da minha cabeça Olha que merda Saiu o packzinho aí e resetou minhas classes Vou ter que ficar de olhaço Porque já tinha colocado o escudo no meu ruc já E eu gostaria de jogar de bombeta Não, esses dias eu abri o meu Rainbow Tinha resetado tudo de todas as classes Sem nenhuma tédia, nem de nada Não, eu fiquei meia hora só pra fazer o bagulho Resetou tudo? Não, né? Não, e é mó merda porque, tipo assim Aqui nessa minha conta, tá tudo arrumadinho Então eu não espero ter que mexer em nada Às vezes eu vou jogar na segunda conta e eu esqueço Aí pega o personagem novo Aí é o personagem que você tá acostumado a jogar com bombinha E ele vem com escudo, tá ligado? Ah, não E o futuro é o meu Puta, não sai da minha cabeça Ó, os caras topzera lá, hein É muito boa essa música É topzom 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 show Topzom Nossa, é uma carinha que eu não jogo essa porra aqui Vão lá, mano Tem força geral O que eu faço é meu Bilal Ah, é verdade Ah, é verdade Esqueci do Tachanka Caralho Nem Tchum Nem Tchum Tchum Esse mapa quebra muito? Não Oxe Olha aqui Olha aqui É pra que atrai Tá, pra Vem cá O nick do cara Matou não, caralho Ah, caralho, velho Quebra a porra toda aqui Eu tô perdido, eu tô perdido, eu tô perdido Meu Deus, tem uma sala aqui na frente que tem um teto todo aberto, que desespero isso Mano, eu vou no andar de cima da gente, hein Eu ia ficar no Tachanka aqui, mas nem tem que ficar no Tchanka Cadê seu Tachanka? Ai meu Deus do céu Não podia ter reforçado aqui, ó Tinha reforçado aqui dentro, aí ia ficar nice Eu tô preso, gente, eu tô preso aqui, eu quero voltar Sai! Deixa eu usar o Tachanka, coloca ele aí Deixa eu só pôr no lugar melhor aqui, ó Mas aí dentro, aqui, e se os caras vêm pelas costas? Coloca aqui, ó Aqui tá reforçado as costas Ih, a palata tá comendo Tá na direita, tá na direita Dispositivo, ok Ah, filha da puta Ih, já foi o gladiador Eu fui avistado, fudeu Tem uma Twitch aí, mano Peguei a veia desse corredor aqui, ó Mano, não sei onde é que eu tô indo Peguei aí, mano Tô saindo de novo Sabia que tava do outro lado Vai, Driz, vai, Driz, vai, Driz Espere aí que vai dar boa, espere aí que vai dar boa Boa, Driz Fica aí, Patinho, na porta direita Que a esquerda aqui é minha Tão em cima, vocês filha da puta Nossa, é exorcista O nick do cara, ele é racista Oh, mano, não sou eu o nick do cara não Caralho, cara Ah, me pegou, velho, Driz, na direita Muito rápido, velho O cara me picou, né Quando você vem, quando você dá cara Deixa com Deus Deus tá aqui Ai, que ódio Vai, Driz, faz aqui o de Tachanka Faz aqui o do Tachanka Ai, cada um olha uma porta, hein Cada um olha uma porta Esquerda, meio ou direita Esquerda, meio ou direita Opa, escutei na direita Volta a câmera lá, Driz É muito lugar pra olhar, caralho Fica, cada um tá olhando um, mano Olha um aí Olha um aí Esquerda, porra Esquerda, esquerda Caralho, eu não vi, velho Ai, meu Deus Vai, não, vai, não Tem um escudo, tem um escudo Tá bem no cantinho aí Quebrou, quebrou o escudo Fuck this shit Tá mais da direita ali O que tu tá atirando? Eu não sei como chegar lá Não dá pra dar a volta não, acho que é longe Ela consegue porque ela é rápida Só fica ligeira Tá avançando, tá avançando a piranha Se ela correr ela vai cair no que? No, 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 no capca, né Pode segurar aí, pode dar uma recada Ó, capca já foi Ih, deixa com Deus, caralho Agora o Tatiana que virou Deus de novo Mano, eu não vou nem tentar jogar com o Blackbeard, sabia? Caramba, no, no more lore, please Senta, senta, só pra você sentir, só pra você sentir o drama Ah, eu não sei, velho Eu joguei algumas vezes com ele Eu acho que vou guardar aquela impressão boa dele Mentira, velho Eu vou ver como tá o Fuse agora Ah não, é refém Vou testar o Fuse Opa Refém Ah, eu já tô me arrependendo Do que? De colocar o Blackbeard Não, ele tá bom pra caralho Não, e deixaram o granado atordoante Gente, o cara tá demorando um segundo pra entrar na porra do ADS E deixar a granada atordoante nele Pra quê? O school dele agora fez daqueles bagulhos de embalar comida, tá ligado? Ele papou um filme É necessário encontrar o refém Porra, eu faço ideia de eu ter ele de Montagne também Todo mundo tá pedindo pra jogar de Montagne nessa porra Bagulho de comida Bagulho de Barmitex É Eu vou em cima e ver se tem alguém Cozinha tá clear Esse mapa aqui é gigantesco, mano É imenso Ele é muito escuro, né? Achei, achei Fique enxergar, velho Ai meu Deus, ninguém tá acertando meu drone, moleque Vai, moleque Olha, estão desesperados 5 segundos pra inserção Caralho, é muita sala fechada Nossa, tá Socorro, senhor Esse mapa aqui tem 147 janelas Olha esse ADS, mano Ai, Jesus Olha isso Bom, vamos pensar não Acho que ainda dá É só já chegar mirado, querido Não tem segredo, não Não, e olha o recorre Dá um tiro pra você ver Na parede mesmo Não tem nenhuma entradinha por cima da casa aqui na lareira, papai noel Não, tem não Só que tem muita janela aqui, mano Olha, tem uma janela lá Olha lá, na janela Uma frost Olha, tá lá Ah, tomei de dentro Tá lá, tá lá, tá lá a janela Ah, não, vou cair, mano Ah, eu escorreguei aqui na telha, tava ali, Zapatife Pior que se eu tirar ela dessa, eu não volto mais Segura aí, segura aí Eu tinha musgo, eu tinha musgo Putz, foda aí, galera Segura aí, cara Foda mesmo, cara, não limpa A Ubisoft nem limpa a porra do mapa Agora nerfar o Blackbeard é boa, né? Caralho, agora deixar sujeira na telhada é foda Valeu, mano, eu fui burro Eu fui burro Adivinha Quarteirinho, suat Olha o tamanho desse mapa, tio Ai, galera, eu tô jogando aqui o jogo no modo slow motion É um easter egg Tá aí, sangue, esquerda Caralho, o quê? Ai, caralho Vai, Batif, prova que o Blackbeard... Troca, troca o shield, Batif Ele tá fudido já, deu o shield já Oxi Oxi Mano Bateu um ventinho, mano O outro foi um ventinho, já era Ah, o outro lá, caída Putz, que pariu Eu tô pantaliza essa porra, mano O nome dele é para-brisa Mas ele nem é brisa para mais Bateu uma brisinha Ele já foi metade da vida do bagulho Ó, mais um que escorregou no musgo Eu vou morrer, certeza Nessa tentativa de salvar esse cara Vamos aí, vai Vamos, querido Levanta, levanta Pior que eu quero subir aqui Mas eu tô sentindo que eu vou tomar aquela Olha a bala, olha a bala Você viu minhas bala? Tá, tá E o problema é que ele é muito lento Eu não gosto de agente lento para atacar Isso é uma merda Deixa o guarde com o pai Meu Deus do céu Você foi de Capicão ou foi de Tachancano? Olha como é que eu conheço Eu não tenho colocado o bagulho para o Tachancano Transformar o atreador dele Vamos num trono Oh, ia ser da hora, hein? Não sei se você tá no ar e ele tem um troninho Ia ser irado Game of Tachancas Game of Tachancas Game of Tchancas Game of Tchancas É que Tchancas é foda, né? Em português, vamos ficar muito feio É nada, Tchancas Mó o nome enxerga Tchancas Vou colocar no próximo cachorro Vou chamar Tchancas Boa, aí é o nome da hora de cachorro, viada Tchancas É, viada Porra Olha, dá para encaixar certinho aqui, ó, cuzão, ó Aqui é o lugar certinho feito por Tchancas Ah, é, eu vi isso aqui Mas eu vi Eles usaram esse spot aí no Na demonstração do personagem Cara, aqui ele não deve ir para andar de baixo, né? Preparando proteção contra malas Pô, tem que reforçar quem precisa Eu tô com meus reforços aqui, depois eu vou preparar Observar em cada Localização de refém comprometida Apostos Entra da forçada Só mais 10 Pô, o que é pique é que a gente nem aprendeu o mapa do Japão de novo Já tem mais um mapa para decorar, né? Nenhum dos dois entra para o... Ah, não, não entra para o competitivo, né? Pássaro, que adianta Não, o Japão, o Japão já tá, o Japão entrou no lugar da base Ai, caralho, esse tweet é muito chato, né? Peguei Se ele vai pegar o Hulk, eu vou destruir esse Hulk aqui Eu vou pegar, eu vou pegar! Eu preciso destruir o proper shooter Segura a empolga aí Do lado Peguei, peguei, peguei Peguei Vou dar bala Ah, a gente perde, né? Quando a gente faz isso, tem que ser o Blitz Escuta o pronto! Opa, em cima de nós aqui, ó Ah, mano, eu vi o pezinho dele para pular e me fudir Ó Tá aqui desse lado aqui, ó Foi um bagulho de gênio? Foi um bagulho de gênio? Não foi Mas... O bagulho da Ibana Ih, não estourou? Oxi Tava com o Bench ali? Não, tem nada ali Não tava, não Tem nada ali, não É? Sei lá, então, será que é porque eu dei um tiro? Eu dei um tiro de Tachanka ali Deu um tiro de Deus ali Será que deu... é... o Deus mandou um raio Na parede Igual aquele dia, ó Tá na minha esquerda aqui Caralho, filho da caça, né? Caralho Os caras não param E olha, tinha jogado dois bagulhos ali, né? Alvos detectados Sala de jantar Caralho, ele quase matou um potinho Caralho, quase que deu... Tem gente aqui do meu lado, aqui, ó Eu tô na zeia Cercado aí, direito Cercado não, princesa Tipo, olha a esquerda aí que eu tô pegando a final aqui agora Ali, pegou eu, da direita ali também Ah, nas costas Ai, caralho Eu tava mirando na Ibana, velho Vacilei, baixei a guarda Emocionei, velho Não precisava ter feito isso Olha ali, ela não destruiu o bagulho E só faltava ela, né? Só Eu tinha derrubado essa e... E eu tava mirando ali Emocionei, velho Agora que agora eu vou desdain Vamos dar aquela emocionância agora aqui Ah, eu acho isso aí Nossa, eu não comprei nada pra porra do Montagne Mas vamos aí, foda-se Só não vai coitão dele, hein, mano Eu vou testar o Fuse, mesmo com o refém Foda-se Quem vai atrás de mim aí? Quem vai atrás de mim? Eu vou atrás de ti Pá! Ah, mano Na moral Você ia só matar esse Banna Merda! Eu sabia que ela tava ali, velho Porque eu dei as costas, mano Que emocionada do caralho Idiota 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 Ué, perdi a casa aqui, velho Perdeu a casa? Cabulo aula Caralho, ele vai tomar um lugar sem saída, velho Entrei no banheiro aqui de novo Uh, voltei É, eu não gostei do nada Porque eu achei ele muito escurão, né Ele é todo escuro, velho Tá difícil de enxergar essa porra É, ele é escuro No meu vídeo, lá onde a gente comentou É no mesmo lugar naquela hora, lá Ah, no mesmo lugar Deixa eu aqui, ó Nessa prateleira Olha aí, caralho Esteirinho profissional de drones Bora Ia ser irado, já pensou? Ia aparecer o Bomberman, viado O Bomberman, viado? Bomberman, viado Cara, um counter maneiro pra essa porra aqui é o... Mano, na moral O Fuzzy que tem essa Light Machine aqui Vai dar 300kg, mira mais rápido do que a boa do Blackbird Ah, viado, bota a cabeça aí na minha mira Bota a cabeça aí na minha mira Ah, o cara tá aqui do meu lado Need backup Need backup Boa, garoto Atrás do exercício, tem cuidado O cara na minha esquerda, mano Nessa sala aqui Ah, segurei a C4, garoto Olha o cara aqui, ó Ah, derrubei, derrubei aqui Derrubei aqui, derrubei aqui Batei, batei Ah, me eliminou alguém O Hulk me eliminou Vai salvar ela Ah, filha da puta Como é que ele virou junto? Não dá pra jogar sem a COG, mano Não, sem a COG, nem cheguei a mira no cara Como é que esse cara não se mataram, mano? Eu derrubei a Frost Pode ir ficar no cantinho, fica no cantinho Não, não vira Ah, eu matei um Ainda matou É que esse cara deitou Eu falei, acho que ele vai começar a dançar e zoar Aí eu desci o escudo e... Pô, perdemos? Ah, sério, mano? Nem o deus tatiana que salvou a noite, né? Ah, nossa, eu tô muito chateado mesmo Porra, tô como? Tô magoado Porra Tchau Tchau